Alô meus amigos do canal, muito bom dia! Graças a Deus aqui tá ventando bastante e tá muito animado aqui hoje, viu? Aqui no Bananal, vou mostrar pra vocês o meu Bananal hoje, ok? Meu Bananal, aqui são as bananas prata anã, olha só como está linda, graças a Deus isso é muito gratificante, né? Prontar uma banana daquele tamanho lá que eu mostrei no primeiro vídeo e agora se encontra assim, não é verdade? Olha aí, como eu disse que ia mostrar o crescimento dela nós tivemos um probleminha aí com essa banana no início, porque por conta do inverno entendeu? Mas graças a Deus foi controlado, foi contornada aí a situação e está assim ó, graças a Deus está muito bonita, graças a Deus eu estou muito gratificante mesmo, muito gratificado com essa, com o disponimento dele, o Bananal então pessoal, esse aqui é um tipo de banana, pra cá já é outro tipo de banana que não se adaptou muito bem aqui no lavrado, tá? esse outro tipo de banana aqui, tá? Essa daqui é a banana é a princesa entendeu? A princesa, ela não se adaptou muito bem aqui não gente, tá? então, aqui já é outro tipo de banana, aqui é a banana é a banana Vitória não, 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 Vitória não, aqui é a banana da Angola, tá? eu não sei se ela foi desenvolvida lá, pra lá, pro lado do país angolano lá, achei que era lá da Angola, né? o nome dela, me deram esse gente, daqui pra cá, é a banana Vitória, agora sim a Vitória, tá? a banana Vitória, tá muito bonita também, desenvolvendo bem, graças a Deus e daqui pra cá, é outro tipo de banana, essa banana aqui é a banana Pacuã, me dera esse nome a Embrapa, tá? Pacuã, e ela tá muito bonita também, ó, desenvolvendo bem e aqui, tô aqui mostrando pra vocês, porque eu falei pra vocês que eu ia mostrar o desenvolvimento da bananal então, teve aquele probleminha lá que eu falei pra vocês, ó, gente, não tem uma folha amarela tão vendo aí, ó, que coisa linda, olha lindo de se ver isso é muito gratificante, gente, olha plantar uma bananinha daquele tamanzinho lá que eu plantei entendeu? agora tá com os fios razoáveis, ó tá com os fios normais, tá? pelo tamanho dela bom, olha aí, ó estou muito feliz com o meu bananal, viu? quero agradecer aqui todos os meus inscritos do canal por favor, se inscreva no meu canal tá bom? vamos me ajudar aí, por favor peço meus amigos aí, meus companheiros aí que me ajudem aí, divulgar meus vídeos, tá? é... deixa o like que é muito importante pra nós, tá? tá bom? e aqui, por enquanto, por enquanto aqui tá tudo tranquilo, viu? eita, eu tô meio... meio cansado, porque eu tava batendo uma focinha ali e aí já saí pra gravar rodeando o bananal, que eu tô meio rápido, porque eu tenho outra missão que fazer agora mas... graças a Deus ó gente, eu prontei o milho aqui pra testar tá? só pra testar aqui na área aqui olha só que espiga de milho bonita olha aí, ó viu? deu duas espigas aqui mas duas espigas bem cheinhas pequenas, mas bem cheinhas e é porque eu não adubei ele não, tá? aí só é o adubo ali da ressaca da banana, tá? da bananeira então, gente vamos voltar pro vídeo atenção olha só a banana que mais se adaptou aqui no lavrado mesmo, mesmo de verdade foi essa essa prata anã tá bom, gente? ó tá muito bonita graças a Deus pois é, gente então, agradeço todos os meus inscritos aí peço que se inscreva os que não são inscritos por favor tá bom? vamos compartilhar meus videozinhos aí que é pra me ajudar, tá? vamos deixar o like vamos colocar o sinozinho aí de notificações por favor tá bom? então, gente aí do bananal aí graças a Deus é tudo que eu tenho pra mostrar pra vocês por enquanto, tá? aí em breve eu farei outro vídeo pra vocês verem ok? foi limpado agora tá? foi limpado aí eu vou mandar vou mandar a grade o trator passar o dia vai passar com o trator aqui pra limpar aqui na beirada aqui tá? e vai ficar vai ficar protegido dos incêndios aí dos fogos que daqui a pouco daqui a pouco começa a pegar fogo aí tá? nesse lavradão aí de Roraima espero que não gente mas é é prática de todo ano já, né? então aí a gente já tem que ficar prevenido, né gente? se prevenir então eu tenho que aradar toda essa área aqui em volta do bananal aradar e cuidar que é pra proteger, né? assim como a mãe e os pais os bons pais cuidam dos seus filhos eu cuido do meu bananal graças a Deus então um forte abraço e até a próxima se Deus quiser